Nesse vídeo, eu quero mostrar para você duas versões totalmente opostas, diferentes, de especialista, falando sobre a Previdência Social, sobre esse dia importante de 100 anos da Previdência Social no Brasil. Seja muito bem-vindo para mais esse vídeo, mais um conteúdo importante, atualizado e fundamentado para você. Eu sou o Márcio Pereira e esse é o canal Aposentado de Fato. E se você ainda não é inscrito, está me conhecendo agora, está chegando pela primeira vez nesse canal, por gentileza, já se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado, como esse de hoje, para você. Bora lá, então? Tenho aqui uma matéria super importante, já quero dar os créditos aqui ao Valor Econômico, que publicou hoje, no dia de hoje, 24 de janeiro de 2023, em comemoração aos 100 anos da Previdência Social, o estudo apresentado por especialista sobre a Previdência. E aí nós vamos ver duas versões diferentes, onde uma versão diz que a Previdência Social é deficitária, e outra versão dizendo que a Previdência Social não é deficitária e, ao final, uma parte acaba concordando com a outra. Então, segundo o Valor Invest, a Previdência deve representar um buraco de R$ 265,6 bilhões no orçamento federal, de acordo com a projeção do governo para 2023. O orçamento atualizado para a área neste ano é de R$ 945,32 bilhões. A terça-feira, 24, marca o centenário da Previdência Social brasileira. Mesmo aos 100 anos, trata-se ainda de um sistema tão jovem quanto a nossa democracia. E, depois desse um século, a Previdência Social ainda pode ter dois significados bem distintos por aqui. Segurança ou ônus, a forma que se enxerga o sistema de Seguridade Social no nosso país diz muito sobre a posição que o indivíduo ocupa nessa sociedade. A Previdência é, por isso, objeto de discussões acaloradas nos âmbitos social, político e de mercado. Então, o que o Brasil tem a comemorar hoje? Por um lado, a Previdência é uma instituição de proteção da cidadania e garantidora da renda para mais de 37 milhões de brasileiros atualmente. Por outro, a Previdência deve representar um rombo de R$ 265 bilhões no orçamento federal, de acordo com a projeção do governo para o ano de 2023. O tamanho do buraco importa porque o cheque especial da Previdência Social é a União. A lei de custeio determina que o Estado use o dinheiro do Tesouro para bancar o que falta à área, pois o acesso a esses benefícios é um direito constitucional de todo cidadão. As mudanças da última reforma, agora eu quero colocar aqui a versão de um especialista em direito previdenciário para você. As mudanças da última reforma, segundo o especialista, não serão suficientes. Garante Wagner Valera, professor titular da Faculdade de Direito da PUC-SP e doutor em direito previdenciário. Para ele, para o especialista, uma série de fatores técnicos jamais endereçados, além do cenário de envelhecimento populacional e queda das taxas de natalidade, faz com que as contas da Previdência não fechem. A Previdência abraça dois mundos diferentes, ao incluir o regime geral da Previdência Social e o regime próprio da Previdência Social, no mesmo sistema. Ao jogar no mesmo balaio, segundo o especialista, fica mais difícil entender o problema e a sua essência e identificar os pontos que desequilibram a equação. No regime geral, segundo ele, nunca foi demonstrada uma conta atuarial, provando que a contribuição desse segmento não é suficiente para cobrir os benefícios. Fala-se apenas do saldo. Com esses dados, seria possível discutir mudanças mais eficientes. A Previdência segue ainda o professor dizendo paga a conta da assistência social, uma categoria distinta e totalmente diferente, como fenômeno jurídico, porque não pressupõe a contribuição do beneficiário, ou seja, paga para quem não contribui. Começa aí o desencontro para que a conta não feche. O que se faz hoje é jogar para o déficit uma conta que não é da Previdência. Olha só. Não há questionamento sobre a necessidade ou a justiça social da assistência, mas da falta de discussão sobre a sua fonte de custeio, diz Balera. Ou seja, existe um grande número de pessoas que recebem da Previdência, mas que não contribuem. Não está em discussão a questão de justiça, de se é justo ou não é justo. É justo que esse pessoal, sim, tenha um benefício assistencial, mas não pode passar a conta para a Previdência pagar. É isso que defende o profissional. Previdência social em números. O número total de contribuintes do regime geral da Previdência Social no Brasil ultrapassa 51,5 milhões de pessoas em 2020, segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social. Esses contribuintes, que incluem trabalhadores e empresas de zonas urbanas e rurais, totalizam R$ 726,4 bilhões no ano passado, o que representa 88% de toda a arrecadação para a Previdência, segundo os dados da Controladoria Geral da União, CGU, publicados no Portal da Transparência. Agora vem a outra versão. Até aqui o professor especialista em Direito dá a versão de que é deficitária, mas que precisa separar aí as contas. agora vem a confirmação de uma outra categoria que diz o seguinte, superávit ou déficit? Ao contrário de tudo que se falou aqui, até aqui, eu estou na mesma matéria aqui do Valor Econômico, tá, gente? Publicada hoje, dia 24 de janeiro de 2023. Eu disse o seguinte, ao contrário de tudo que se falou até aqui, desde 2019, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. Auditor é aquele profissional que vai a fundo, que vai ver os detalhes de toda a conta, de toda a contabilidade da empresa, de qualquer coisa. E, na Previdência do Brasil, por maior que seja, não é diferente. O auditor é aquele cara que fuça, aquele cara que separa as contas, que vê o detalhe, que vê onde entrou o dinheiro, para onde que foi, enfim. Esse pessoal tem que se dar respeito para esse pessoal. E a versão deles diz o seguinte, rebate o argumento de uma Previdência deficitária. Os auditores rebatem o argumento de uma Previdência deficitária. A entidade, ou seja, os auditores alegam que o governo utiliza premissas verdadeiras com conclusões falsas para justificar a reforma. O que eles querem dizer? Premissas verdadeiras. Está dando prejuízo. É verdade. Conclusões falsas. Não separam as contas. Estão pagando conta de quem está contribuindo e estão pagando conta de quem não está contribuindo. Vamos adiante. A conta que produziria o déficit na área compararia o valor arrecadado com as contribuições sociais ao INSS, pagas tanto pela classe trabalhadora como empresarial, com todo o gasto com a Previdência Social. Desde a aprovação da Constituição até 2015, dados oficiais anualmente segregados, ou seja, separados, pela ANFIP, associação, teriam indicado superávit, ou seja, lucro de recursos da segurança social. Não diria lucro, mas sobra de dinheiro. Vamos aqui na matéria. de acordo com a entidade, a sobra de recursos foi de R$ 55,7 bilhões em 2014 e R$ 11,7 bilhões em 2015, segundo os cálculos da associação. Aí vem o professor que disse lá no início, e ele diz o seguinte, o professor especialista diz não ser tão seguro quanto a essa afirmação. Ele não é tão seguro quanto a isso. Mas ele admite que o argumento dos especialistas faz sentido do ponto de vista teórico. A Previdência paga uma conta, agora o professor falando, que não é dela. Não estou discutindo a justiça social, novamente, para quem está indo o dinheiro se merece ou não merece. E sim, a sua fonte de custeio. Concluindo, então, 100 anos de Previdência Social, muita discussão e muita gente dizendo que precisa fazer reforma, que precisa massacrar o trabalhador, tirar do pobre e daquele que contribui para a sua aposentadoria para pagar outros benefícios. Por exemplo, nessa mesma matéria, eu vou deixar o link aqui para você, está incluído o regime próprio de Previdência. Está incluído a Previdência dos aposentados da rede pública que, antes de 2019, ganhavam muito, muito, muito além do teto. Por exemplo, salários de ministro de 40, 45 mil reais, militares da reserva que recebem grandes aposentadorias, pensões desse pessoal que recebem grandes aposentadorias e o trabalhador está pagando a conta. O teto, hoje, do trabalhador é 7.500 reais, só que nenhum trabalhador consegue esse teto. Então, precisa, sim, fazer uma reforma, mais uma reforma, separando o roio do trigo, separando o que é realmente do trabalhador, a responsabilidade dele e o dinheiro dele retornar para ele, para ele, trabalhador, e não ser usado, utilizado para cobrir outras áreas sociais que não contribuem. Sim, é justo dar, por exemplo, dinheiro para matar a fome do brasileiro, de tantos milhões de brasileiros que precisam disso, precisa, sim, cobrir esse gasto, precisa, sim, dar atenção para esse pessoal. É justo, mas por um período provisório e a fonte desse recurso não pode sair dos aposentados, não pode sair do trabalhador. Aí a conta fecha, aí não é deficitária, aí você pode ter segurança na Previdência e fazer justiça para quem trabalha e para quem contribui para buscar a tua tão sonhada que a gente sempre fala por aqui e merecida aposentadoria. Se você gostou desse conteúdo, meu amigo, compartilha ele com mais pessoas, já deixa um joinha, já deixa aí e se não é inscrito aqui no canal, por gentileza, se inscreva nesse canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você. Muito obrigado, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.